Ports, sete vitórias, nenhuma derrota até agora, vem com Oli, Pizza Lover, Fest, Honorato, Muris e Lico! É um duelo de gigantes, com certeza, e este duelo começará a ser definido logo agora, na saída dos times. Lowkey aposta mais uma vez na sua composição com Sombra no lugar da D.V.S. 1, 2, 3, que a gente costuma dizer. 1 DPS, 2 tanques e 3 suportes, e aí Surus responde com a tão famosa Ana do DDX, para que não morra tão fácil para a Sombra do Muris. E aí Surus faz exatamente o que eles gostam, é ofensividade, é partir para cima, olha como eles já vão. E ele consegue um bom ataque em cima do Beast, jogou bem o Muris, o Beast não tinha como utilizar a matriz defensiva, nem os propulsores, e perdeu o Mecha. Pizza fez esse bom abate, a Lowkey posicionada fora do ponto, aí Surus lá dentro, o Beast chama de volta o Mecha, não conseguiram abate em cima da D.V.A. A Lowkey tenta entrar, o ponto vai ser liberado, o ponto já é conquistado, já pela lista dos games, e vai sendo carregado. 10%, bolha colocada para segurar o Cain Hatt vivo, o Ludwig faz um abate em cima do Wally, o Pizza pega o máximo e o ponto vai virando. Tá cochilando o Muris, o abate em cima dele feito pelo DDX, enquanto o Fest curava o Caizac do jogo. Honorato já tá quase com seu sudo de gratos ponto, o Fest tá ali ainda, balança a marreta, faz abate em cima do Jain. A luta é franca, a Lowkey não desiste, o ponto ainda com a Surus, a Lowkey quer entrar, quer pegar o ponto. Posicionada a Surus na defesa, a gente tá na tela do Beast na ativa. É agora o sudo de Grávitos, foi pra cima do Wally, consegue com uma abate em cima do Zenyatta. Linda granada biótica com o seu cochilante aplicado em cima do Fest. Aí Surus faz boa luta, DDX desequilibra e o ponto tá com ele. Não só essa granada biótica, mas também colocou o Fest pra dormir duas vezes. O DDX já inicia muito bem na sua Ana e a estratégia da Surus se paga. Qual que é a estratégia? Avança, velocidade do Lúcio pra cima do Wally, aqui no meio da rotação da Lowkey, acaba ficando um pouquinho fora de posição. Ou pelo menos um alcance insuficiente pra que a Surus consiga eliminá-lo. A Lowkey, por conta de ter eliminado, ou melhor, por conta de ter tido ali o Muris morto muito rápido, não teve pulso eletromagnético pra responder, não existe D.Va na Lowkey nessa composição e aí o DDX aproveita, tanto pela cura, quanto pela granada biótica, pra dar muito grande e cortar a possibilidade da cura do adversário. Agora sim, pontos de burrice. O pulso foi, o Mega foi jogado, o Surto de Grávitos pegou todo mundo, é hora de entrar, vem a Lowkey pra cima! O abate em cima do Norato, o abate em cima do Zenyatta, o máximo também caiu, Ludwig abatindo. O DDX também morre pro Pizza! O Beast também faleceu, sobrou o Kaisaki! Já era! O time inteiro da Isurus faleceu! Esperada essa derrota da Isurus, porque depois que eles utilizam a maioria dos seus recursos e a Lowkey vem forte, com pulso eletromagnético, silenciando todos os adversários e impedindo com que eles utilizem as suas habilidades em área e também com o Surto de Grávitos do Norato acumulando todo mundo no mesmo lugar, é difícil da Isurus se segurar especialmente sem Zenyatta na composição, com a Transcendência que cura muito em área. Por conta disso, a Isurus já esperava perder essa briga, já esperava que seria muito difícil e agora vai ter que brigar pela retomada. Tem estimulante no DDX, Kaisaki mais uma vez hackeado, o Muris o tempo inteiro em cima dele porque sabe que esse ilustre vai ter barreira de som e não pode deixar a barreira de som acontecer. O avalo terrestre do Best pra parar aí, o zone estimulante aplicado pra cima do Maxim foi hackeado rapidamente e o Muris cochilando de novo! DDX tá brilhando, DDX tá brilhando! A Ana da Isurus jogando bem, o Maxim utiliza o avalo terrestre defendido, muito bem defendido, Lico Barroso Mangual, olha o Lico aparecendo, ele Muris, o Fast ficou nevoso, foram pra cima mais uma vez, a Isurus faleceu! Essa briga sim, a Isurus deveria ganhar, mas que resposta da Loki! O Máximo buscou o avalo terrestre, o honorato muito esperto e de novo, salvando as suas próprias bolhas, que nem o Ludwig Pai e a Isurus pra proteger o seu time! Colocou a bolha pra cima do Fast e conseguiu ajudá-lo a bloquear ali o avalo terrestre adversário que não colocou ninguém da Loki no chão nesse meio tempo, o Muris tava solto e foi colocado pra dormir brevemente, mas ainda assim teve espaço pra ter o próximo pulso eletromagnético e o hackear todo mundo, a Isurus só tem recurso, pode segurar, mas já lançou o suco! Suco de gravos colocado, o hack em cima do Ludwig, eles vão pra cima, olha a esculachada pra segurar o honorato, mas um bom abate, o avalo do Fast maravilhoso! Jogou a Isurus no chão, um ponto em 90% da Loki, mais um abate, 92, 93, tá chegando pro fim, não vai dar tempo da Isurus voltar! 97, 98, 99! 1x0 em Nepal na mão da Loki Esports! O Máximo ainda tentou chegar a milhão com o seu Reinhardt, porém foi bupado pelo pizza lover pra longe, deu de cara na porta ali da casa, no caminho do objetivo e por conta disso não conseguiu contestá-lo. A briga antes dessa última que aconteceu era mais importante pra Isurus, porque era aquela luta que eles tinham suportes, ou melhor, supremas de suporte, pra dar um pouco mais de sobrevida pra sua equipe. Como eles não levaram a vitória, a Loki tava na vantagem, conseguiram um bom surto, enfim, ou melhor, conseguiram se segurar contra o surto de Grafton's Ludwig, porque tinham barreira de som, porque tinham ali os recursos de suporte, e aí partiram pra cima, linda investida do Fast, conseguir a eliminação justamente no suporte do DDX, na Ana, que aí virou pra trás, mandou aquele elástico, olhou pra um lado, a bala terrestre pro outro, e um grande abraço pra Isurus. Loki agora vai com o seu Winston, daí o Bolira que você pediu, olha o Bolira! Isurus também, porque esse mapa favorece muito o Winston, é essa briga que precisa acontecer, é essa briga que vai decidir quem começa na vantagem. É jogo de semifinal, chama todo mundo pra cá, é Brasil contra a Argentina, tá valendo, tá valendo vaga, vaga na final, e vamos pro jogo! Olha o Fast com o seu Winston, Pizza, consegue um belo Pupi, arremessa o Ludwig no buraco, o Lico consegue fazer o abate em cima do Kaisaki, o Pizza que empaca a conta pro outro lado, o Beast conseguiu cobrar, ainda lutando ali, falando de fora os dois times, o ponto ainda não virou, a Loki se posiciona pra pegar o ponto primeiro, o abate em cima do Máximo acontece, caiu um Jay também, Beast abatido, sem meca, foi pra fora, o ponto é da Loki Sports. Boa jogada do Pizza Lover com o seu Pupi, manda pro buraco, literalmente, né, pra fossa ali, o Ludwig já começa com a eliminação inicial, tira as áreas, menos dano na luta estendida, é menos proteção também, por conta das suas bolhas, e o Lico tá participando de tudo, né, ele já tem o reagrupar, principalmente mais tanto no primeiro ponto quanto agora. Reagrupar utilizado, vem pra cima, a equipe da Loki, a Isurus Game tenta entrar, olha como o balanço do Mangual, o Lico vem trazendo a Briguita, tentando a parte, segura, na fúria primata o Máximo tá ali, olha o Mulira, corre! O Fast faz um abate em cima do Kaizaki, punhou, na fúria primata, também tenta esparramar o time adversário, o sudo de Graff, o Gomuriz colocado, juntou todo mundo, um abate em cima do Máximo, o Jay também faleceu, o Fast avança, eles querem cobrar, querem pegar o DDX, querem pegar mais um abate, consegue, consegue tirar o Ludwig, o ponto em 43%, é jogo de semifinal e a Loki tá muito melhor, Tonelo! E na briga de fúrias primatas, na briga de Supremas de Winston, Máximo e Fast tentaram deslocar a equipe adversária e até conseguir alguns abates, porém a Loki lidou muito melhor com isso, conseguiu se posicionar de maneira mais efetiva pra não sofrer tanto contra a fúria primata, e o Fast garantiu o primeiro abate, nisso, o Muniz teve mais espaço pra carregar seu surto, já tinha uma vantagem com a eliminação inicial, e o surto de Graff, o Muriz foi o suficiente pra finalizarem a briga. E Suros agora, como não utilizou o surto que tá nas mãos do Ludwig, aí na tela, e a outra luta, terá ele pra começar essa próxima briga, vamos ver se é o suficiente pra eles conseguirem em vantagem no meio. Surto de Graff, o jogado, o Norato! Engole o surto de Graff do Ludwig, mas a Flumper aí tá muito bem, aí Suros faz um abate em cima do Muriz, cai o Lico, cai o Oli, Fast também abatido, o Pizzalover também faleceu, e o ponto vira. 88% do controle da Loki, ele agora tá na mão da Isurus Gaming. A Loki, por mais que tenha tido essa linda jogada do Norato, de engolir o surto adversário com a sua matriz defensiva, que cancela a projeta, em caso eles passem por ela, ainda assim ficou separada. Tinha dois jogadores de um lado, o restante no outro, a Isurus cresceu muito bem, partiu pra cima e conseguiu os abates pra finalizar a briga. E agora fica ali, na porta da Loki, não querem deixar eles saírem, querem deixar a equipe adversária o mais agressivo possível pra que eles não consigam carregar as ruas supremas. Perceba, que o Mori, eles vão pra cima, agora a Redropar do Gen, cedendo a armadura pra Isurus Gaming inteira. Eles permanecem por lá porque o Lico não ultimitou isso. E agora na velocidade, o Lico, a Lico, a Loki, a Loki, a Loki, a Loki, a Loki, a Loki. A transferência colocada pra poder forçar o Mori, foi... Todo mundo vivo, a droga da Franca, tem o Winston na fúria primata, o Beast vai pra trás do Fast, o Fast vem no tapa, tentando derrubar a Loki, tentando derrubar a Isurus Gaming, a Loki avança. Oli faz pra um abate, caiu a briguita do Gen, tá posicionada no ponto da Loki, transcendência do DDX, mantém a Isurus no jogo. Desce todo mundo, posicionado dentro do ponto, o Fast avança, recebe a folha, recua, surto de Gratons lá dentro, segurou o Fast, tá sozinho, rapidamente abatido. O Mori cobre pro outro lado, pega o máximo, não tem mais Winston no combate. A transcendência agora é pro lado da Loki, o Mori, sensacional, consegue o abate em cima do Kaisakli. Ludwig também cai, o Gen volta, é atotoado, arremessado no buraco, mais um abate, ponto vira e tá na mão da Loki novamente. E agora, será que consegue segurar Isurus antes de chegar? Somente o Kaisak, ou no máximo, o máximo terá que passar por ali, o Mori não tem seu surto. Noventa e seis, noventa e sete, noventa e nove, vai pisar ou não vai? Não pisou! É a vitória da Loki, Neparro! O máximo até tentou saltar, mas foi impedido e aí deu de cara na porta, a Loki consegue se segurar e abre um a zero na semifinal. Impedimento, então, o que aconteceu ali na marcação do último seguro. Agora, já começamos a série pegando fogo e o time da Loki trazendo uma pressão imensa. Essa Nepal aí, meu amigo, vai ficar difícil. Você mesmo comentou, vieram aí nesse Winston, vieram trabalhando. Agora, eu quero saber um seguinte, Danelo. No primeiro mapa, a Loki fez lutas longuíssimas. Como que você acredita numa luta tão grande assim, quando o cara do Overwatch League pega e fala assim, ah, morreu um, tô indo embora, valeu? Eu acho que vai muito do estilo. Primeiro que a Loki traz já essa característica de muito tempo, de às vezes acreditar numa luta e realmente partir pra cima dela. E outra coisa, V7, eles estavam jogando de sombra. A sombra, mesmo que seu time ceda a porcentagem de Suprema pra equipe adversária, ela precisa de lutas extensas pra que ela fique na retaguarda, com um pouco menos de pressão em cima dela, porque ela tá sempre sendo perseguida, uma vez que fica invisível e atirando ali, quando sai da sua invisibilidade. Então, a Loki falou, tudo bem, a gente tá perdendo, pode ser que a gente não vá ganhar essa briga, mas o Muri está ali carregando a sua Suprema. O Muri está ali dando dano, e quando ele dá dano, ele carrega a sua Suprema aí pro pessoal que é mais novo no jogo. Então, o que acontece? Pra Loki, é um investimento a longo prazo, por mais que eles percam a briga inicial. E eles sabem que a Isurus, por estar jogando com a Ana do DDX, terá uma briga extensa melhor que a deles, mas ainda assim, eles permanecem com a estratégia de fazer o Muri ter o pulso. Foi o que aconteceu. A primeira captura foi da Isurus, eles conseguiram levar a melhor, o DDX conseguiu utilizar o seu estimulante agressivamente bem, só que depois, quando o Muri pegou o seu primeiro pulso eletromagnético, a luta veio fácil pras mãos da Loki. Na sequência, na próxima briga, eles também estenderam a luta, justamente pra que o Muri também conseguisse o seu próximo pulso eletromagnético, e aí ele silenciou todo mundo da equipe adversária em área outra vez, e a luta também foi pras mãos da Loki. Então, é estratégia, não é tanta fé, é bastante execução. Ok, respeito então aí pro pessoal da Loki. E Neves? Fora que o fato, complementando o que ele disse, fora que o fato de você estar jogando com sombra, se você consegue um hack, mesmo perdendo alguém, você praticamente equilibra as coisas, sabe? Você tira a condição do jogador adversário utilizar qualquer habilidade, além de só dar dano. E isso vale muito no combate assim. Às vezes você perdeu um cara, você conseguiu o hack no cara certo, você equilibrou a luta, até aquele hack durar. Então, funciona muito bem, por isso até eles continuam acreditando. E agora a gente vê na tela o próximo mapa, lembrando a vocês que essa seleção de mapas é feita pelo time da Izurus. Eles ontem que jogaram em King's Row, tiveram problemas dificílimos ali em King's Row contra o time da Up Gaming. Já fazem a seleção, lembrando que também o time da Loki, agora como ganhou o mapa anterior, vai selecionar qual o lado, defesa ou ataque. Neves, antes de a gente passar pra Aikenvald, eu quero te perguntar o seguinte, você comentou que você adora um cientista maluco dentro do mapa. De gorila pra gulira aí, como é que você acha que tá levando a melhor nessa brincadeira? Bom, eu gosto muito de como o Fast joga. O Fast é muito inteligente, sabe, V7? O Fast é um cara que não é só maluco, feito eu, assim. É o cara que joga de tanque, porque pra você jogar de tanque principal de uma equipe, você tem que ter um pouco do parafuso, um pouco bambu. Você não pode ser totalmente tranquilo, totalmente receoso, totalmente que joga ali atrás, totalmente na defensiva. Você tem que, alguma vez, você tem que falar assim, agora vamos que é nóis, e dá a cara pra tomar porrada. E o Fast é muito inteligente. Ele não pula à toa, ele não avança à toa, ele não quer fazer a jogada da partida o tempo inteiro. Ele joga, utiliza suas habilidades na hora certa. O máximo é um pouco menos. O máximo é mais louco do que inteligente, sabe? O máximo tenta mesmo, ele avança. Tem horas que funciona muito bem. E só que eu gosto mais do estilo do Winston jogado desse jeito, mais seguro, menos se matando, sabe? E até por isso eu acho que o Fast levou muita vantagem, fora que o Fast tem ao lado, pra mim, a melhor diva do cenário, que é o Honorato. Então o Fast pula, ele não pula sozinho. Ele não pula sem matriz. Ele pula e é ajudado pela diva do seu time. Ok, vamos ver se vai continuar nesse ritmo então, porque o segundo mapa tá vindo a jato, rapaz. Não é só o Gorila que voa, a gente também. Vamos pro segundo mapa com vocês, Neves e Tonelo. E é interessante a escolha de mapa por parte da Isurus, porque, ok, eles acabaram tomando um sacode, né, em King's Row. Enfim, talvez não foi o melhor mapa possível, mas ainda assim, aqui em Eichenwald já teve muita coisa a favor da Lowkey. Muita estratégia diferenciada, muita fara, muito DPS. É como se a Eichenwald fosse uma espécie de playground da Lowkey. Até porque eles sabem conduzir todo o jogo de maneira excepcional. Agora, Neves, inspirados na Overwatch League, a gente sabe que o Lico tem uma mira muito boa. Olha lá quem ele traz. Que interessante, olha no lado esquerdo da sua tela, o Felipe Lebrão, o famoso Lico, vem trazendo o Baptiste. Valeu, Baptiste. De nada. Larga a briguita no banco, traz o Baptiste pra poder fazer a defesa. A equipe da Lowkey posicionada, enquanto a Isurus vem tentando avançar, passando pelo lado direito, passando pelo terreno fechado. Não vai vir ali por baixo. Veio, passou no arco, avança. O Lico vem trazendo o Baptiste, vem curando o time, vai jogando. Já utilizou o pulso. A gente vai vendo o Baptiste na tela. É a presença do Baptiste aqui na nossa Overwatch Contenders. Também um herói de suporte, com uma taxa altíssima de cura maior, até do que a da Briguita. Você perde o atordoamento, mas você vê o campo de mortalidade que não deixa ninguém da sua equipe ser eliminado. E a Isurus tentou ser agressiva, mas perceba, Neves, o tanto que está curando o Lico, que já conta com a sua Suprema carregada, a sua matriz amplificadora, que vai aumentar não só o dano dos projéteis que passam por ela, mas também a cura. E aí, para o Lico e para a equipe da Lowkey, isso é uma maravilha. Não só para que ele possa curar mais, mas também para que o tiro planejante do Fast passando por ali, elimine instantaneamente, quem sabe um suporte do outro lado, para que o olho, bem posicionado, com o seu Zenyatta, que é um suporte, mas também causa muito dano, que possa entlaçar cada vez mais dano do tipo inimigo, então o Lico e a Lowkey Sports começam muito bem. Um primeiro ataque da Isurus muito bem parado pela equipe da Lowkey, você mesmo disse, o Lico farmou muito rápido a sua Suprema, e o mais interessante, não precisou utilizar o Imortal, então foi pura cura e muito dano. Utilizou agora a barreira para aumentar o dano Imortal a jogada do curso, transcendência rápida do DDX, o Zenyatta foi abatido pelo Moritz. Azaria joga bem, defendido a malo terrestre, o Mekka remessando pelo Honorat, explode o olho, aproveita que o Maximo estava sem o escudo, e derreteu o reingaste da Isurus. Ludwig fica para pagar conta, sobrou, conseguem também o abate em cima dele, o Beast se joga para resetar, a Lowkey muito bem posicionada, respostas pontuais, jogando muito bem na defesa aqui em Akeval. O campo de mortalidade do Lico foi destruído rápido sim, mas antes dele ser destruído, o Zeny já havia morrido, e essa é uma característica que tem sido muito presente no Zenyatta. Às vezes ele joga incenamente bem, mas tantas outras ele é focado em eliminado primeiro, e não pode acontecer isso com o jogador de briguta da Isurus. A Lowkey se aproveita, responde bem na transcendência, utiliza o Suto que também não foi carregado pelo Ludwig para aquela última luta, mas e agora? Como é que vai se defender? Só tem barreira de sombra, o Zatouro! O Suto de Gratons foi jogado para segurar, junta todo mundo, esculacha, DDX, tiro imortal, a Mekka não pega, mas uma barreira utilizada para aumentar a cura, posicionada ali para poder jogar de lado, aumenta o dano junto, o Norato avança, eles tentam se posicionar e conseguem muito bem a Isurus. Já pega dois terços do ponto, apesar de ninguém da Lowkey morrer, agora a esculachada contra o ascendente, o máximo quase caiu, quase caiu, mas continuou vivo, o Norato o armou de novo, esse Mekka remessou a bomba, ninguém morre do lado da Lowkey, incrível que está jogando os suportes da Lowkey Sports, ninguém morreu até agora, Tonelo! E não só os suportes, o Lico, que inclusive ano passado, ganhou o prêmio de melhor jogador de Overwatch, da América Latina, ele é DPS, ele costuma jogar com heróis que causam dano, e agora pegou um suporte, que também causa dano, que é o Batista, e consegue fazer uma função muito boa, a parede dele ali, na matriz amplificadora, foi meio torta, você vai me desculpar, mas acabou sendo meio torta, porém ele já tem outra, a sua achada do Pizz também providencial, e sempre o máximo sendo forçado, e eliminado, quando o engage inicial, desde o Pizz, e o Lico, jogado, surto de Graff, todo Lico engolido, o abate em cima do Fert, e o Lico pagou, o Olidão vem abatido, vem isso nos games, bem forte, vem pra cima, mas tirando a Lowkey Sports, e dali, balançando ao Marketo, o máximo consegue os abates, junto com o Beach, e com o Jain, o ponto é conquistado, a carga tá liberada, vamos pra escolta, e o Beast consegue engolir, mais um surto de Graff, até agora, 2x1 pra ele, no placar direto ali, contra o Olorado, o Pest também buscou uma bala terrestre, sem sucesso, mesmo com a matriz amplificadora, a Lowkey agora sim cai, mas consegue tirar bastante tempo, da Isurus Gaming, DDX, utilizou sua transcendência, tá bem longe ainda, do próximo recurso, que terá com o seu Zenyatta, o Olorado possui, dele é Lowkey, na defesa também, em relação aos recursos, de suporte, pra parar quem sabe, um combo da Isurus, de surto de Graff, do Ludwig, com a autodestruição, do Ludwig, o máximo avança, balança a marreta, recebe muito dano, seguram, seguram, o Ludwig acabou pagando a conta, o máximo voltou demais, não tinha o shield, pra essas áreas, eles conseguiram um abate, em cima das áreas, da equipe da Isurus, e avançam, vem a Lowkey, vamos na tela do Lico, ele vem trazendo o Batiste, agora o Murice, vai pegar o terreno elevado, o surto de Graff, então está pronto, é a hora de combar, Tonelo. E é muito bom pra ele, ficar nesse terreno elevado, com a Zarya, porque ele consegue, ficar mandando, os seus tiros, as suas esferas de energia, do mouse alternado, do mouse direito, enfim, e elas causam, muito dano, e perceba, na hora que o Ludwig, ficou sem a sua bolha, imediatamente, os tiros, do Olor, já estavam sendo disparados, e aí, ninguém aguenta, toda essa, arma de dano, por parte do Olor, ali embaixo, e olha só, a barreira colocada de novo, pra aumentar o dano, pra amplificar o dano, e a cura, e funciona muito bem, porque assim que, cai a suprema do Batiste no chão, a equipe da Issouros recua, fala, não vamos lutar contra isso, agora é hora de avançar, surto de Graff, segurou o Fesh, eles vão tentar o abate, a transcendência chegou, mas levado, e voltou, passeando, o Fesh, foi levado, pra passear, e trouxe o máximo de volta, enquanto isso, o Norato explode, o time da Issouros, a Loki faz boa defesa, para o avanço da Issouros Gaming, e é literalmente, lá e cá, porque é exatamente, o que você disse, mas o Fesh foi levado, por uma boa jogada do máximo, ele avança, e dá investida, em direção ao próprio time da Issouros, pra tirar completamente o Fesh, de posicionamento, e conseguir a eliminação, mas o Fesh, que tinha sua boca, estava protegido, voltou muito rápido, e a Issouros não foi capaz, de sobreviver, contra o surto de Graff, então os da Loki, que já utiliza a barreira de som, não tem mais isso, e olha onde a Loki está, avançou demais, e a Issouros, se defendendo lá na frente, o Avalo Terrestre, pegou o Lico, agora abraçou, levou para a parede, colou o Lico na parede, e veio forte, Issouros Gaming, aproveitou que a Loki, estava defendendo lá na frente, jogou muito bem, utilizou no momento certo, as suas habilidades, tomou controle, novamente do Ariad, que vem andando, rumo àquele portão ali, que você está vendo na tela, a carga tem que chegar ali, para quebrar o portão, para a equipe da Issouros, continuar avançando, e a Loki fez, essa defesa mais avançada, justamente porque sabia, que tinha esse tempo, mas o Olho, é bem eliminado, e agora? Maximo faz com uma bate, em cima do Olho, o Vest também cai, ainda acredita Loki, Avalo Terrestre, para poder pegar o time adversário, a Issouros vai conseguir, os abatos, a carga vem chegando, Loki Esports ainda atenta, o Norato perde o Mecha, já cai no buraco não, o Norato caiu, se jogou, reseta, a carga chega no segundo ponto, a Loki Esports, tem que se reacupar, para fazer essa defesa, boa leitura agora da Issouros, o Maximo utilizou, sua bala terrestre, bem a frente, não quis deixar Loki, chegar para contestar, a carga que deveria chegar, no segundo objetivo, mais do que isso, perceberam que o Olho, não estava no posicionamento ideal, e estava um pouco, fora de posição, antes do campo de mortalidade, do Niko ser utilizado, e com essa primeira eliminação, o Vest ainda tentou contestar, mas também foi abatido, e um grande abraço, para a tentativa de defesa, da Loki, Niko sai do seu batista, vem para a breguida, aqui é mais difícil, ter a televisão, para o Alato, comeu, desta vez, foi minha vez, de vir ficar com o meu, Torano, Onorato em gole, a bala terrestre, bem Loki esporte, faz o abate, em cima do Jey, eles pressionam, vão tirando a breguida, do time da Isurus, recuo, o time argentino, avança, a equipe brasileira, vai empurrando a Isurus, para trás, a Isurus tem que recuar, tem que buscar, o Jey que está na base, e é o surto de Gravitons, do Lute League, para encerrar o mapa, para entregar o objetivo final, incluindo mais uma vez, pela matriz defensiva, do Onorato, com a sua diva, e é uma jogada difícil de fazer, o Onorato está desperto, foi lá, e cancelou a iniciativa do Lute, e o Visturus agora, 10 segundos, avança, Maximo, consegue uma boa investida, o Mecha explode, eles ainda se defendem, transcendência rápida do Kroli, tem também, esculachada do Pisa, o Amado Terrestre, o Moritz, conseguiu, o Márcio acima do Máximo, o D-X chegou atrasado, na transcendência, tem um a menos, para o lado da Isurus, a Lowkey vai se defender, o surto de Gravitons, todo mundo, já erra, já erra, caiu o Overtime, a carga da Isurus, não chegou no terceiro ponto, a Lowkey consegue, se segurar muito bem, e a iniciativa, a tentativa do Máximo, não deu certo, e ele buscava, a mesma, não diria a mesma jogada, mas próximo do que ele já fez, muitas vezes, de avançar, passar, pela defesa da Lowkey inicial, pela linha de frente, virar de costa, e abalar o chão, porque você estará, atrás do escudo principal, que era o escudo do Fast, com o seu Reinhardt, e claro, esse escudo principal, do Fast, da Brigitte, Bolha das Aras, enfim, escudo do Winston também, se já estiver no chão, eles bloqueiam o Abalo Terrestre, e claro que o Máximo, não queria que isso acontecesse, então avança muito, tenta dar os 180 graus, para abalar o chão, porém, já estava controlado, atordoado, quase o que o Lico cancelou, inclusive, o Abalo Terrestre, no meio, da sua utilização, e a Lowkey conseguiu, uma eliminação muito fácil, como você disse, DDX tentou chegar, na sua transcendência, para curar rapidamente, o seu companheiro, ali o Máximo, mas também não deu certo, o Máximo já estava, de volta, na base, e não acompanhou, essa última luta, por parte da Isurus, a Lowkey se segura, muito bem, principalmente, Neves, a Lowkey, fez a defesa, forte, mais forte, no primeiro ponto, e no segundo ponto, e em especial, o segundo ponto, é o que dita, o ritmo da partida, se a equipe, que está atacando, perde muito tempo, para passar o do segundo trecho, e não consegue, aproveitar um efeito dominó, esse efeito bola de neve, gerar recurso, e utilizá-los, à sua vantagem, no segundo objetivo, é muito difícil, depois, você retomar, o controle da carga, e continuar avançando, com ela, de maneira mais tranquila, então, a Lowkey mostra, um controle, bastante interessante, na defesa inicial, aqui, de Eikenbald, e agora, vai para o ataque, tentando algo, um pouco diferente, até tentaram, ali, mais DPS, porém, perceberam, que do outro lado, a Isurus, está jogando com Ana, se a Isurus, está jogando com Ana, a probabilidade, é que eles vão, para um 3-3, com o Zenyatta, porque o Zenyatta, ganha da Ana, você tem transcendência, em algum momento, depois que a sua Suprema, e principalmente, você consegue jogar, a ordem da de história, para aumentar o dano causado, que ela ainda não consegue curar, mesmo tendo muito ator, a equipe da Isurus, quer defender, lá na frente, avançada, está no arco ainda, a Lowkey, tentando avançar, já passou, vai passando pela esquerda, se posiciona, o Fast, olha a bolha, vacilou, o Maximo, fez com um abate, em cima do Lico, atordoado, e conseguiu, mesmo assim, fazer esse abate, o Fast tirou o Maximo, perdeu o tanque principal, a equipe da Isurus, a Lowkey perdeu, a preguida, ainda dá para avançar, vamos com o Muris, vamos nas áreas dele, eles vêm chegando, vêm se posicionando, a Isurus esperando, o Maximo não dá, o ponto virando, dois terços já foram, o terceiro terço sendo carregado, voltou, Reinhardt, se posicionou na defesa, a carga quase foi pega, Tonelo. E por conta dessa defesa, um pouco torta, um pouco confusa, mas bastante, já tem os turcos pousados, tudo virá, postologado, transcendência, a capta do olho, mas mesmo assim, foi a batia do Fast, Ludwig consegue, bom abate, Azalea joga, Azalea brilha, a Isurus tenta, reagrupar utilizado pelo Jain, Kaisaki faz bom abate em cima do Lico, tira a Lowkey de cima do ponto, recua a Lowkey, se posiciona a Isurus, tem quatro supremas para se defender, no próximo ataque. Pelo menos um dos pontos bons da composição da Isurus Gaming, é justamente a Granada Biótica de DDX, que consegue cancelar a capacidade da equipe adversária, e receber cura, por conta disso, o Fast, mesmo tentando ser protegido pela alta taxa de cura, da transcendência do Olhem, acabou sendo eliminado, não vi exatamente se foi pela Granada Biótica, ou se foi pelo Escudo do Máximo, também protegido a linha de sua cinhada, mas ainda assim, o Fast não conseguiu a desféria, Ludwig pegou três, o Surdo pegou quatro, você viu a escola chá do Isurus, o derrota, atordoado, foi parado na hora de fazer o abalo Fast, mesmo assim, o Moritz levou vantagem, fez o abate em cima do Loury, a Isurus recua, se reposiciona, vai saindo dali, DDX foi abatido pelo Pitz, avançou muito bem Lowkey Sports, libera a carga, vem agora escoltando para o segundo ponto. E é impressionante perceber a reação, por exemplo, que teve o Beast na hora que aconteceu a briga, na hora de iniciativa, ele já lançou a sua autodestruição, porém a reação, a resposta da Lowkey também foi muito interessante, linda barreira de som por parte do Pitz Lumber, conseguindo salvar a sua equipe, e parando todo esse dano que vem da autodestruição, do Pitz Lumber, de Mardigo, o Loury agora passou para o alto, meu Deus. Olha o Fast! O Fast! Investiu, investiu pesado, dois abates na mesma investida, ele consegue tirar simplesmente a equipe da Isurus do caminho, o que está jogando o Renan Melo, Tonelo. Pelo amor de Deus, que investida foi essa, Fast? Daqui a pouco vai virar a Betina, o garoto, deu muito certo, conseguiu levar dois, e principalmente não ficou fora de posição, o Moris estava um pouco mais à frente, mas ainda assim, como a Lowkey tomou esse espaço rapidamente, não se compactou ali, não se configurou, melhor dizendo, uma situação de out position, e agora o Moris, o terreno elevado, o Lowkey Sports veio muito bem, já começa a se carregar o Moris, tem seu surto, o Ospede também, tem dele mais a diferença, que a Lowkey tem a transcendência do Renan Melo. Jogou o surto de graça, juntou aí os apelos do lado, o Malo que resta, ele vai tentar pegar, pegou, o que está no chão, o surto de graça, os outros lados, a transcendência para poder segurar, o Abate em cima do Lico, não tem mais briguita, a Lowkey ainda tenta, transcendência também do outro lado, o DX deixa, a equipe da ISU dos Tranquila, tem que recuar Lowkey, não tem mais o que utilizar nesse combate, agora é farmar e tomar cuidado com a bala terrestre do Máximo. Linda jogada do DX, porque ele estava jogando de under, ele teve que trocar para a Zemeata no começo, no segundo trecho, e mesmo assim, conseguiu o peço, a Bucinense é o Zé, o Zé, o Abate, o Abate pegou, mas o Mecha que explodiu, acabou não perdendo ele, o Honorato chamou de volta, a bala terrestre pegou, o Máximo estava sem escudo, é hora de avançar, a esculachada boa, o Pinsa, para levá-lo aqui para cima, reagrupa utilizado pelo Jem, o Fast tenta investir, abraça o Kaisaki, prende o Kaisaki na parede, olha o Fast, recebe a bolha, muito bem protegido, balança a marreta, o escudo colocado de pé, o Honorato tira o Máximo no combate, o Jem abatido, e você na tela do Fast vendo o caos, o caos que é jogado em Reinhardt, que loucura no meio da pancadaria, o escudo em pé, uma marretada, o time da Loki tira a Issuros de cima da carga, e ela vem a toda velocidade para o segundo ponto, a Issuros até iniciou bem, a bala terrestre do Máximo foi interessante para parar, a destruição do Honorato, o brilho da explosão, é melhor antes de explodir, e impediu bastante a sequência da Loki, mas a Loki está tendo a melhor forma, e a destruição do Honorato mais uma vez, sem a sequência do olho, mas o time explodiu, explodiu, é a bala terrestre, maravilhoso, o Fast mais uma vez, mais uma vez, na marreta do Reinhardt da Loki, a Issuros inteira cai, é a batida, e a carga chega no segundo ponto, o Fast estava esperto, posicionado um pouquinho mais ao canto, na hora que percebeu de novo, que o Máximo não poderia bloquear o seu abalo terrestre, colocou essa habilidade suprema em jogo, e aí controlou completamente a Issuros Gaming, que só assistiu com seus companheiros sendo eliminados, lembrando, a Loki só tem que chegar naquela marca verde ali na frente, não é objetivo o final inteiro, está muito próxima de conseguir a vitória no segundo mapa, e não tem recurso nenhum, ou seja, comeu, 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 Maurício Morato, a diva da Loki, desequilibra a luta, Fast consegue a investida para cima do Máximo, tirou eles dali, a Issuros vai tomando prejuízo, não tem tanque principal, não tem surdo de Gravitons, perdeu também a seguida, a marreta do Fast bateu na cabeça, do DDX sem pênis em dó, ele vai braçando, balançando, balangando o seu martelo, tirando a Issuros de cima da carga, o Dorato salvador, não era uma luta que a Loki iria ganhar, estava sem recurso, mas agora eles tem tudo contra a Issuros, vai chegar, vai chegar, a carga ficou a um metro, o Regro faltilizado, eles entram para mais um combate, não desiste a Issuros, dali dentro, segura, a balutinha recebeu, lá vem o Máximo Respondeu, Maravilhão do Fast de novo, o Olho aproveita, consegue o abate em cima do Mourinho, o Biggesto da Serenice utilizado do DDX, não deixa a equipe da Issuros perder a carga, o Lico consegue tirar o Mecha do bicho, a gente continua, com a Loki na tela, eles tentam avançar, a Issuros na defesa, Issuros posicionada, Mourinho faz o abate em cima do DDX, o Máximo também caiu, vai cair no 1x1, o Mecha arremessado, para explodir, pegou o Olho, o Lico também caiu, ainda está ali dentro, o Noraco, ainda está ali o Fast, ainda posicionado o Jain, o Gag no par, voltou, vem o Máximo com o seu Demand, para tentar os abates, e esculachou, esculachou o pizza, segura, batendo a Loki, contra todo mundo da Issuros, na hora do Avalo Terrestre, foi abatido o Fast, joga bem isso no game, 70 centímetros, para entregar a tonelo, a Issuros conseguiu voltar, e defendeu a carga, e a Loki acreditou demais, agora são 25 segundos, gastaram a barreira no som, gastaram a Avalo Terrestre, numa tentativa louca, porque o Ludwig havia sido eliminado, e o Ludwig estava com o seu surto de Grávidal, ou seja, foi uma eliminação incrível, por parte do Honorato, e a Loki imaginou que pudesse ganhar, mas aí não conseguiu, nesse momento, o Issuros Gaming tem o seu surto de Grávidal, é praticamente a única coisa que construiu, se o Odorato puliu esses furtos, eu não sei o que eu vou falar, reagrupar o utilizado, está pronto, é a hora de avançar, o Meus Unidacos pegou para um lado, e pegou para o outro também, o Mecha do Odorato caiu ali, o Mecha explode, 1, 2, 3, 4, 5, agora o DDX 6 abates, e a vitória da Loki Esportes, aqui em Aikenval, mesmo com o Odorato, o ano de Neném deixando passar o furto, mesmo com o Ludwig acertando muito bem, o seu surto de Grávidal, a Loki foi lá, finalizou com a autodestruição, que ainda possuía, e abre 2x0 na série, que sufoco, hein? Rapaz, se continuar assim, é só mais um mapinha, vamos lembrar que é o primeiro a terceiro mapa, não é uma melhor de três, o primeiro time que levar três mapas já leva, não tem essa brincadeira daí, e o que foi aquele Batista no início? Por favor, falem comigo, me expliquem por quê, como é que acontece do time da Loki ganhar uma luta contra cinco supremas da Isuzu? Me explica, eu não sei, eu estou confuso, eu estava que nem hoje um traval, eu estava assim, eu não sei. Eu acho que tem muito daquilo que a gente comentou no início, de você ter uma equipe da Isuzu muito mais passional, muito mais emotiva, no sentido de, a gente tem os surtos, a gente sabe os recursos, tem surto, a gente sabe combar e tudo mais, só que a execução não é consistente, eu disse isso hoje, inclusive, nos meus stories, a execução da Isuzu não é tão consistente assim. Então, eles possuindo todos os recursos, você ainda não pode contar com uma execução 100% de que você teria uma chance para levar aquela briga. e mais importante do que isso, méritos totais da Lowkey, porque com a altíssima taxa de cura do Lico, ele estava bem posicionado o tempo inteiro, ele não jogou o campo de mortalidade cedo, ele guardou o campo de mortalidade para até o último momento, e em muitas lutas, inclusive, não utilizou nem precisou, porque a equipe da Lowkey já tem a característica de recuo, mais conciso, mais sóbrio, mais coeso. Já é do time, tanto dos jogadores que vieram da base, quanto dos jogadores que vieram da LFT, todos jogavam de uma maneira muito tranquila na hora de recuar, na hora de fazer com que a equipe adversária... Não tem desespero, né, Tonelo? Sim, tem muita calma. Então, assim, a Lowkey Sports mostrou isso muito bem. E com a adição do Lico, que ficou bem posicionado com o seu Batista, conseguiu curar muito bem, conseguiu utilizar as matrizes no momento correto, isso é melhor ainda para eles. Cabe muito, encaixa muito, esse Batista na composição. Então, eu imagino que seja por conta disso. Uma falha de execução da Issouros e, principalmente, mérito da Lowkey de conseguir reconhecer que a equipe adversária estava indo para cima e recuar da melhor maneira possível. E ainda continuando esse ponto, eles só pegaram esse ponto, o V7, porque a defesa da Lowkey estava muito bem feita. Eles só conseguiram pegar o ponto e escoltar a carga porque o Bich engoliu o surto de Gravitons do Muris. Se o Bich não tivesse engolido aquele surto naquele avanço, eles teriam perdido mais uma luta e não teriam conseguido pegar aquele ponto. que, inclusive, eu vou te falar, está uma brincadeira hoje esse negócio de comer surto de Gravitons. É um bufê da Contenders. É sensacional ver o Bich e o Honorato jogando de Diva. É simplesmente... É maravilhoso ver isso. Está 2x2 ou 3x2 para o Honorato? Está 2x2, se eu não me engano. Não sei. Eu acho que está 2x2. Eu também não sei, não. Chat, manda depois na hashtag da Lowkey Contenders e dá um salve para a gente. Agora, eu até achei engraçado porque durante o jogo a gente viu em algum momento essa look afobada e a gente estava comentando mais cedo entre os dois em Hards, a gente está falando que o máximo ele vai, ele está ali, ele já está lá, na verdade, quando você pensa. E o Fast, ele tem esse perfil mais calmo. Só que, Neves, eu não estou vendo um Fast calmo não, rapaz. O que está acontecendo com esse menino dentro de jogo? É, o Fast, ele está aproveitando, V7, as oportunidades. O Fast é muito inteligente. É isso... Eu digo isso e repito isso várias vezes porque jogar de Reinhardt não é só balançar a marreta e segurar o escudo. Tem que ser inteligente, tem que saber a hora que você pode avançar. Teve um momento que até passou no replay agora que o Fast estava entre uma parede e a carga segurando o escudo utilizando três escudos, na verdade. Do lado esquerdo a parede, do lado direito a carga e na frente dele o próprio escudo para não receber dano. Por quê? Porque ele não tinha habilidade dos seus aliados para poder deixar ele avançar. Ele segurou, esperou o momento certo. Na hora que teve a bolha em cima dele, ele saiu e saiu bravo para cima do time adversário e a matriz tem para poder utilizar, então ele avança. Ele é um cara que não joga de qualquer jeito com o Reinhardt dele. E a Loki está conseguindo dar espaço para ele poder jogar mais ofensivamente. Só para complementar bem rápido, o Fast não só isso, mas eu imagino que quando ele investe, quando ele vai para cima, ele faz isso com segurança de que vai dar certo. Você pega o Neil, por exemplo, no próprio jogo contra a Loki, ele foi muito punido muitas vezes por investir um pouco sozinho e esperar que o time vá atrás. Mas o Fast não, ele espera o momento exato para que ele possa ir sozinho e conte com o menos possível do recurso do seu time. Então isso é muito interessante. E nesse último abalo que a gente viu, veio o abalo terrestre do máximo, pegou todo mundo, o Fast estava muito longe, talvez um erro de posicionamento realmente, mas ele pensou, ok, você abalou de um lado e está indo para cima, eu também tenho o meu caminho livre aqui para poder abalar e derrubar todo mundo. Então são respostas, são reações muito importantes e muito rápidas e muito efetivas, mesmo quando ele comete um erro inicial. É, rapaz, o famoso investimento em grupo, quando é conta conjunta, rende mais. Agora, a gente vai para um breve intervalinho daqui a pouco com a Overwatch Contenders aqui da América do Sul. Já já está de volta.